As manifestações de rua em junho de 2013 ocorreram em várias cidades brasileiras, colocando o país no cenário mundial das multidões. Segundo Negri, Hart, passaram a ocupar as ruas e, a partir de 2011, as jornadas de junho fazem parte de um ciclo global de lutas e manifestações sociopolíticas que emergiram contra o capitalismo financeiro e a democracia representativa, cujos primeiros momentos foram as insurreções em Túnez e na Praça de Tahrir, em dezembro de 2010 e em janeiro de 2011, no Oriente Médio, Primavera Árabe, assim como nas ditas Primaveras Árabes, o que se seguiram o chamado Global do 15M, a Espanha e o Ocupo Street, nos Estados Unidos da América. Então, no Brasil, os protestos colocaram o país de cabeça para baixo, de certa maneira, suscitando mais perguntas do que respostas. Enquanto o mundo afora sentiu o impacto na crise político-financeira de 2008, a sociedade brasileira passava por um período de estabilidade econômica, de maior inclusão social e avança em escolaridade também. Assim, ao contrário dos protestos de Ocupo Street e do 15 de março, do 15M, onde as reivindicações geravam em torno do desemprego crescente e da perda dos direitos sociais do estado de bem-estar social, no Brasil as manifestações geravam em torno da ampliação de direitos sociais e serviços públicos de qualidade. E depois passou a deixar de ser isso, começou a exigir menos estado e mais iniciativa privada, como quem acabou se apostando disso foram os movimentos de direita. Aparentemente, com a melhoria ou a melhora da qualidade de vida conquistada no período lulista, a população brasileira passou a questionar sua participação cidadã de forma consciente ou não. E os milhos tradicionais não deram conta de agregar essas novas pautas que estavam emergindo, surgindo, se desenvolvendo. O Singer, por exemplo, observa que em junho de 2013, 45% dos manifestantes possuem renda familiar de até 5 salários mínimos, o que poderia demonstrar a presença inicialmente forte da nova classe trabalhadora, da nova classe média, que ascendeu socialmente nos protestos pela redução da tarifa do transporte público, formado por uma agenda materialista do movimento Passa Livre. Esse status social passaria a ser alvo da disputa pela esquerda, com mais estado, e pela direita, por mais mercado e menos estado. Entendemos que o governo e os setores próximos do PT, ao caracterizar as manifestações de junho de 2013 como manifestações apenas como da classe média descontente, não disputando a narrativa de que estas que estavam nas ruas acabaram ajudando na aproximação da nova classe trabalhadora ou o universo da classe média tradicional e da direita, pois seu hábito é sempre alvo de desejo de jovens que ascendem por meio da elevação educacional e da renda, identificando-se mais onde querem chegar do que de onde vem o que trouxeram eles até ali. Então, as aspirações de ascensão social acabaram aumentando mais do que era possível o estado prover naquele momento, gerando insatisfação individual e coletiva. Os lados da pesquisa realizada pelo Marcelo Neck durante as manifestações de junho de 2013 demonstraram que os brasileiros continuavam sendo os que têm maior expectativa de satisfação com a vida num prazo de cinco anos. Assim, o alto nível de expectativas individuais pode ter um lado positivo, mas também acaba criando dificuldades, gerando frustrações com maior rapidez também. Ao melhorar de vida, a nova classe média passou a querer melhores serviços prestados para o estado, mas ao não encontrar esse serviço, a insatisfação passou a aumentar. E boa parte da classe média que foi ali protestar nem andava de ônibus, né? Por conta de ônibus. Já estavam usando o carro, né? A desconfiança em relação às instituições políticas e o sistema representativo aumentaram, tendo como consequência a recriação de novos espaços de politização, em especial as redes sociais. Na parte de 2011, observa-se uma série de movimentos de caráter progressistas que passaram a se organizar de forma horizontal, de maneira partidária e pelas redes sociais. Mas já vinha desde a época do Orkut, desde antes de 2010, né? O Orkut dominou ali durante os anos de 2000 e pouco, né? 2004, 2003 até, o advento do Facebook. O Facebook já era no século de 2010, na década de 2010. Então, no primeiro momento, os germes, o Laude Carvalho já estava ali no Orkut, na época do Orkut, né? Lá nas comunidades de Orkut, depois que migra do Orkut para o Facebook, essas discussões. Então, temos aí, tchutu, tchutu, né? Sistema representativo, né? Segundo o Índice de Confiança Social, ICS, realizado em 2015 pelo Ibope, inteligência e confiança nas instituições sociais representativas, apresentou relativa queda de credibilidade a partir de 2011, a partir dos protestos da primavera área, né? tendo uma pequena melhora em 2014, no ano que Dilma foi reeleita, né? Mas, é... despencando de vez em 2015 e colaborando definitivamente para o impeachment dela em 2016. Então, sementado, tendo como consequência a criação de novos espaços de politização, que são as redes sociais, né? A partir dessas redes sociais, dentre os mais marcantes, podemos elencar o churrasco da gente diferenciada de 5 de 11, a marcha da liberdade de 5 de 11, também a marcha das vadias, aconteceu no mês 6 de 2011, a marcha das vadias é mais de esquerda, a marcha contra a corrupção de 9, né? de setembro de 2011, e ocupa a sampa também de outubro de 2011, tudo em 2011, aí. Todos esses movimentos sociais já vinham em germes, né? Acontecendo, se organizando. As manifestações de junho de 2013 estão imersas nessa confluência de novas vontades, necessidades e novas formas de organização político-social. As manifestações não se enquadram nos manuais clássicos de análise, pois o que se apresentou foi um novo tipo de movimento que não segue a estrutura dos movimentos sociais tradicionais de esquerda, partidos ou sindicatos. As ruas, naquele momento, desestabilizaram as instituições tradicionais e mexeram profundamente com a sociedade brasileira. O movimento Passe Livre MPL foi o grande responsável e protagonista do levante popular contra o aumento da passagem do transporte público iniciado na cidade de São Paulo e que se espalharia por todo o Brasil, né? Guiados por pautas progressistas e por uma militância de esquerda autonomista, o Passe Livre ficou marcado pelas deliberações, por consenso, pela horizontalidade das decisões, negando a liderança e a hierarquia de gênero, vindo da tradição do movimento autônomo e anti-globalização, o Passe Livre estava acostumado a protestar, ocupando as ruas sem vínculos com partidos políticos. Esteve à frente dos acontecimentos de junho de 2013, do primeiro ato, no ano de 16, até o protesto dia 17 daquele mês, que foi o maior, né? Foi ficando cada vez maior. A redução da tarifa em São Paulo veio do dia 19, mas naquele momento o protesto tinha ganhado dimensões que ninguém imaginava. Saiu do controle do Passe Livre e começou a ganhar com indignação toda a população brasileira e aí tinha alguns outros movimentos que já estavam se organizando desde o Urkut de direita, aí eles começaram a ganhar espaço, porque começaram a identificar todos aqueles problemas com o PT, com a esquerda e começaram a apresentar uma outra visão, uma outra possibilidade, uma outra ideologia, uma outra perspectiva de sociedade, que é a perspectiva de direita, né? Tanto os liberais quanto os conservadores. E aí foram ganhando força, né? No primeiro ato, né? Ficando fora do controle do movimento dos atos. O protesto tinha ganhado dimensões que ninguém imaginava, ficando fora do controle do movimento. Depois ele foi perdendo, né? Aqui nos atos dos dias 18, 19 e 20, viu a manifestação se transformar em uma revolta popular, com uma polissemia de pautas. Mantendo-se incoerente com seus princípios o Passe Livre, se recusou a impor o caminho das manifestações após a redução da tarifa, optando pelo recuo tático, né? Se retirando da linha de frente das manifestações. Visões otargônicas ao do Passe Livre, ganharam cada vez mais espaço, passaram a direcionar o sentido das manifestações em um caminho que tenderia cada vez mais para a direita, com pautas do campo conservador e liberal. No dia 20 de junho, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Natafolha durante a manifestação na Avenida Paulista, 50% dos manifestantes disseram protestar contra a corrupção, que é uma pauta geralmente da direita conservadora. 22% quanto ao aumento da passagem, né? E aí, é também uma pauta já de esquerda, porque a esquerda defende uma intervenção do Estado na economia e dos agentes econômicos, quando as empresas dos ônibus, enquanto as liberais e conservadoras não são a favor disso, né? 27% contra os políticos, e mais uma vez, conservadores costumam ser isso, né? 16% contra a PEC 37. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E aí E aí